Caralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do fã É o DJ Douglas Linhas E tu tem que respeitar Aí, pra todas as meninas do baile Novinha Tu vai sentar no palco Vai sentar no palco Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula, pula Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula, pula Menina tá me xingando Vai... É isso? Pode pá Vai... Menina tá me xingando Mas vou manter minha postura Porque no final do baile Cê vai vir tacando a boca Menina tá me xingando Mas vou manter minha postura Porque no final do baile Ela vai vir tacando a boca Você vai sentar na pica Joga a bunda pra trás no baile da RDC Tu me saguais, no baile do inferninho Tu me saguais É o DJ Douglinhas E tu tem que respeitar Tá, vai, vai, vai Tu vai, tu vai, tu vai Pra mim você é o mais pica danado Tá, vai, vai, vai